Filho, eu tenho visto as lutas que tu tens passado O coração ferido e o peito machucado E por muitas vezes pensou em parar Disse Deus me esqueceu, tudo está perdido Olhou pro seu lado e não viu um amigo Pra te estender as mãos e te ajudar Mas saiba, meu filho, que eu nunca te desamparei Em meio a essa guerra por você lutei Meu filho, eu não desisto nunca de você Essa prova apenas vem pra te preparar